O homem trabalha uma vida inteira para um dia regressar E no estrangeiro é sempre um floresteiro com os soldados do seu lar No coração traz a mulher que ama e que sempre amará Aquela cara bonita e aquele corpo divino que ele nunca esquecerá Eu sei, eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar Já corri o mundo e não encontro outro igual com quem eu quero ficar A mais formosa, a mais gostosa das mulheres que Deus pôde criar Há-lhe a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar Eu sei, eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar Já corri o mundo e não encontro outro igual com quem eu quero ficar A mais formosa, a mais gostosa das mulheres que Deus pôde criar Há-lhe a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar É no meu vero que no meu peito a maior solidão É no meu vero que no meu peito a maior solidão Na minha oração eu peço ao Senhor o milagre de voltar E olhar essa cara bonita e esse corpo divino que eu nunca esquecerei Eu sei, eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar Já corri o mundo e não encontro outro igual com quem eu quero ficar A mais formosa, a mais gostosa das mulheres que Deus pôde criar Há-lhe a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar Eu sei, eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar Já corri o mundo e não encontro outro igual com quem eu quero ficar A mais formosa, a mais gostosa das mulheres que Deus pôde criar Há-lhe a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar Ai, bela portuguesa, não há bailaricos a essa música, bem-vindo O querido Maranto, fiz connovo, é? Podemos conversar com o Marante mais daqui a bocadinho Vamos conversar com o Marante daqui a pouco Já deu muitos concertos aí no Chatelle, na Suíça Ui, para lá de... Muitos, muitos, muitos Até no século passado deste? Não deste no século passado já? Sim Na Suíça? Ui, tantos espetáculos Deus não é livre Deus te livre? Muito pelo contrário, tu queres ir lá voltar Já vamos falar do novo trabalho Marante, um abraço, até já Uma salva de palmas para o Marante, por favor Até já, até já